Música 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 Coqueiros parecem vigias felizes Que zumbam do tempo que engolham os humanos E assim passam vidas e preexistimos O céu em uma canção não tem cicatrizes Mas o tempo aponta para as suas raízes As águas começam a se aproximar Olhem as entranhas para lhes derrubar Que nem comenta luz, temendo queimados Os braços dos ventos torrem orgulhosos Cantando sempre na beira do mar Cantando se anda na beira do mar Cantando se anda na beira do mar Cantando se anda na beira do mar Rogaios de vidro, de cores perguntes, balanço edifício de quarenta andares, olhar de que longe se parecem altares, um mundo esquecido dos deuses gigantes, que roubem tempos de centro arrogantes, que os ventos libertos não podem passar, e atrás das colunas que agarram o ar, mostrando seus frentes, seguindo os palmaços, nas correntes, os povos que viram os espaços, cantando ciranda na beira do mar. 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 Eu fico pisando nas mesmas areias Que o mar passou de Deus e acaricia Nas noites de lua com brisa macia Me escuto chamando das mesmas sereias Me sento nas pegras que nas maras cheias As águas procuram pra se arremessar Que nem o combatente esquiva em R.A.A. Sem ter sem esperança de flor e glória Se acabam e as pulmas se apagam da história Cantando ciranda na beira do mar Cantando ciranda na beira do mar Cantando ciranda na beira do mar Quem sabe cantar? Cantando ciranda na beira do mar 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 Na beira do mar Só mais uma? Na beira do mar Na beira do mar No mar Muito obrigado Muito obrigado